A sociedade brasileira precisa pensar bem, precisa pensar bem. É a primeira vez na nossa história, nem no regime militar, durante 23 anos que o militar e o governar desse país, não teve um general que fizesse um discurso dizendo que o povo precisa estar armado. Um cidadão desumano, um cidadão que não acredita na educação, ele tira dinheiro da educação, ele tira dinheiro da saúde e ele tenta incentivar a sociedade a comprar cada vez mais armas. Armas não educam, armas matam. E matam crianças e a gente vê todo dia. Ninguém compra uma arma para fazer o bem, só compra para fazer o mal. Se ao invés de incentivar a arma, a gente tivesse um presidente que incentivasse a educação, que incentivasse a cultura, que incentivasse efetivamente, sabe, o investimento na saúde do ensino fundamental à universidade, da creche à universidade, a gente teria outro país. E vocês se lembram que esse país já foi mais feliz? Vocês se lembram que nesse país as pessoas comiam melhor? Vocês se lembram que as pessoas viajavam? Vocês se lembram que as pessoas compravam o carro? Vocês se lembram que as pessoas trocavam de televisão? Vocês se lembram que as pessoas podiam comprar computador e celular que quisessem comprar? Hoje, nós temos 80% da sociedade endividada. E não é dívida simples, não. É dívida, às vezes, com o cartão de crédito para comprar comida em supermercado. É por isso que nós anunciamos que nós vamos renegociar essa dívida que esse povo tem. E a maioria da dívida são de pessoas que ganham até 4 mil reais. E as pessoas chegaram numa situação que não podem mais pagar. Muita gente deve a água, muita gente deve a luz. Algumas dívidas que ali voam. É com a prefeitura. É com o Estado. Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Pula lá!